E aí pessoal, tudo equilibrado aí com todo mundo, do outro lado da tela, bom dia, tudo bom? Boa tarde, boa noite Depende da hora que você vê o vídeo né, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite No caso pra mim, bom dia, ainda já é quase meio dia né Vamos ali carregar um adubo, na cidade de Garça, interior de São Paulo, região de Marília Marília é a cidade do nosso amigo Professor Lázaro né Eu me inspiro muito no Professor Lázaro Era motorista de caminhão e por fim foi trabalhando em obras né, construção de rodovias Pronto com o pai dele, quando ele tinha seus 18 anos, até os 20 e poucos anos e depois voltou a estudar, se formou, fez faculdade Foi estudar matemática e hoje dá aula pra garotada aí na cidade de Marília E segue nós aqui no canal né E aí Lázaro E agora, será que esse povo deixa nós sair? Será que eles deixam nós sair? Vamos ver? Falar aquela palavrinha mágica? Abra de sésamo Abriu! Essa palavrinha mágica é boa né Abra de sésamo Quem é das antigas vai entender E aí quem é das antigas vai entender Eu não vou correr aqui nesse tripidação não Vocês vão falar Zé da Mula, vou cair Tô chacoalhando demais Tem que comprar um suporte novo No calço Ó pessoal, aqui eu tô no pátio da C Park Pátio da Cesare Saindo pra ir pra fábrica da Mosaic De frente comigo aqui Tá o posto Aldo Locatelli A cidade de Cubatão Vou virar um pouquinho o volante aqui ó Pra vocês verem Não dá pra ver muita coisa Devido os caminhões passando ali Mas aí É o posto Aldo Locatelli Tá? Quando a gente procura a carga É aí que a gente vem E agora hein? Como é que nós faz aqui? Eles vão dar espaço pra nós? Difícil hein? O trânsito aqui é meio selvagem Aqui o trânsito é meio selvagem Obrigado O companheiro ali Deu uma seguradinha E a gente vai Virando pra esquerda Só pra passar embaixo do viaduto Quando eu venho carregado Pra cá Aí eu entro pra direita aqui ó Passo embaixo do viaduto O pátio que eu marco a vez Quando eu tô vindo com o farelo Tá de três lagoas E eu viro pra direita Vai ter vídeo aí Viro pra direita e Vou ali no Vou ali no Rotopark No pátio ali Agora a gente vai ali pro pátio da Cesare Não sei se eu vou poder filmar lá dentro Fazer um vídeo gravando lá Mas Vamos até onde der né Sair pra direita Fez com jovem Pra quem ficou um ano morando Dentro dessa mula Lá no No Mato Grosso Agora tá trabalhando aqui E quase todo final de semana Tá em casa Glória a Deus Isso é muito ótimo Mas o importante é servir a Deus Apesar das dificuldades O importante é a gente ter muita fé em Deus Vou passar na frente aqui Da fábrica da Yara A Lugos Yara Esses quebramolas aqui Você tem que Adivinhar onde aquilo tá De noite com Chuvisqueiro O chão molhado Não precisa nem falar nada não Tudo bom? Tudo bom? Beleza? O caminhão da Acap Deve ser da região nossa ali 113 é azul Teto alto É Mas Caminhão de respeito né Mas eu ainda prefiro Uma super mula Eu ainda prefiro a super mula É Mas se Deus Preparar Se Deus preparar um dia De eu comprar um 2546 Pra mim já Tá bom o tamanho Mas enfim Aí é Pro futuro né Fazer permissão de Deus O que ele nos permitir Acontecerá Bom Só o fato de eu já amanhecer vivo Hoje já tá bom Já encontrei oxigênio O importante é dar uma glória a Deus né Vamos agradecer Olha a fábrica da Yara Se eu fosse carregar na Yara Se eu fosse carregar na Yara Eu ia entrar nesse pátio Pra direita Comércio local E agora motorista Isso aqui é cidade de Cubatão Pelo menos é o distrito industrial né Aqui onde tem as fábricas em Cubatão Fábricas de adubo Os pátios de containers Fábricas de gesso E bastante poluição Ai ai Mas tá bom né Tamo aqui Tamo aqui A viatura da polícia militar ali Uns irmãozinhos fazendo Um patrulhamento né Fazendo uma guarnição ali Tão guardando aqui ó Segurança Nossa Muito obrigado Um abraço pra vocês aí Apesar da dificuldade Do serviço Tentando Combater né Um bom combate Todo santo dia Glória a Deus E agora Vamos ver se o menino ali Não encrespar comigo Ó Esse aqui Tá mais fácil Nem deu tempo De eu falar Abra de Sésamo Já abriu a cancela Glória a Deus Glória a Deus Vamos entrar aqui Se parque Não Se parque não Perdão Parque E agora Parque da Serra Acho que é isso A gente vai pra esquerda Porque vamos pra empresa Mosaic Apesar de tantas fábricas Apesar de tantas fábricas E agora